Café com a Presidenta a entrega de um milhão de casas do programa Minha Casa Minha Vida. Veja você, um milhão de famílias brasileiras já realizaram, Luciano, o sonho da casa própria com a ajuda do Minha Casa Minha Vida. É uma grande emoção para nós, um momento histórico para o país e uma mudança, Luciano, na vida das pessoas brasileiros e brasileiras que recebem sua casa própria. Mais da metade dessas famílias tem renda mensal de até R$ 1.600. Isso mostra que o programa está ajudando, Luciano, quem ganha menos, quem realmente precisa. Sem o Minha Casa Minha Vida, Luciano, eu tenho certeza, muitas dessas famílias ainda estariam morando de aluguel, morando em lugares muito precários ou até morando de favor, na casa de parentes. Esse programa, Luciano, está transformando a vida das pessoas, porque é na nossa casa que nós criamos os filhos, nós recebemos os amigos, nós desenvolvemos os laços afetivos, nós nos sentimos seguros e protegidos. Enfim, construímos aquilo que se chama lar. Presidenta, no total, quantas casas a mais vão ser contratadas pelo Minha Casa Minha Vida até 2014? Olha, Luciano, nossa meta até 2014 é contratar 3 milhões e 400 mil casas. Eu tenho certeza, Luciano, que vamos atingir essa meta, porque, veja só, conta aqui, faz essa conta comigo, Luciano. Nós já entregamos aquele 1 milhão de casas que eu acabei de falar, pois muito bem. Além delas, já temos 1 milhão de casas contratadas. Isso significa que falta contratar mais 1 milhão e 400 mil casas até 2014. Você se lembra que muita gente duvidava do programa, quando lançamos, lá em 2009, ainda no governo do presidente Lula, o Minha Casa Minha Vida. Pois é, mas nós conseguimos contratar, construir e entregar as casas. Além de realizar, veja, Luciano, o sonho da casa própria, para milhões de famílias, os investimentos que fazemos na construção das moradias, movimentam a economia e geram emprego e renda para milhões de brasileiros, Luciano. Presidenta, a senhora pode explicar para os nossos ouvintes quem pode comprar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida? Claro, Luciano. O Minha Casa Minha Vida atende as famílias que ganham até 5 mil reais por mês. E para cada faixa de renda, há uma regra. Para as famílias mais pobres, com renda até 1.600 reais, o governo paga mais de 90% do valor da casa. E a prestação não pode passar de 5% da renda da família, ou, no mínimo, 25 reais. A família paga só 5% da renda de prestação? É isso sim, Luciano. E a família ainda tem 10 anos para pagar a casa. Esse é o caso, por exemplo, da Ana Maria de Jesus, lá em Anápolis, no interior de Goiás, Luciano. Ana Maria tem 56 anos e morava de favor na casa do irmão desde que chegou em Anápolis, há 17 anos. Com os 644 reais que a Ana Maria ganha como copeira, ela não conseguia pagar aluguel nem comprar um imóvel. Até que a Ana Maria fez a inscrição no programa Minha Casa Minha Vida lá na prefeitura de Anápolis. E veja só, no início deste ano, a Ana Maria foi chamada para assinar o contrato. Agora, ela tem a sua casa com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Tudo com cerâmica. E a Ana Maria paga apenas 32 reais e 20 centavos por mês de prestação. Ela nos conta, Luciano, que está muito feliz. E agora, começou a juntar dinheiro para deixar a casa ainda mais bonita, com móveis e armários novinhos. Que bom para a Ana Maria, presidenta. E como funciona o programa para quem tem uma renda maior que 1.600 reais? Sabe, Luciano, recentemente nós melhoramos ainda mais as condições de financiamento para as outras faixas de renda do Minha Casa Minha Vida, que são aquelas famílias que recebem entre 1.600 e 5 mil reais por mês. Primeiro, Luciano, nós ampliamos para 3.275 reais, Luciano. Veja só, 3.275 reais, o limite de renda das famílias que podem receber subsídio, ou seja, a ajuda que o governo dá para a compra da casa. Também aumentamos o valor desse subsídio, que pode chegar a 25 mil reais. Já para as famílias que ganham de 3.275 reais até 5 mil reais, nós pagamos, Luciano, uma parte do seguro, que é usado nos casos de morte ou invalidez. Quantas notícias boas, presidenta? As notícias são ótimas. E nós vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais a vida das famílias brasileiras. Eu sempre digo, Luciano, cada empreendimento do Minha Casa Minha Vida é mais um tijolo na construção de um Brasil melhor, de um Brasil mais justo. Nossa tarefa, Luciano, é levantar todas as paredes para construir as bases sólidas de um Brasil desenvolvido, de um Brasil com oportunidades para todos os brasileiros. Presidenta, infelizmente o nosso tempo hoje chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Olha, Luciano, muito obrigada. Uma boa semana para você e para os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta